Gente, eu tô aqui com uma réplica de um bebezinho de 16 semanas, eu gostaria de falar com você sobre um projeto que nós protocolamos recentemente aqui na Câmara dos Deputados, que trata de proteger esse bebê. Existe um procedimento para abortar o bebê no ventre da sua mãe, que é um procedimento cruel que se chama assistolia fetal. Uma agulha longa é inserida no abdômen ou vagina da mulher, e a digoxina é injetada no fluido que envolve o feto sob orientação de ultrassom. O feto não morre imediatamente, e é por isso que normalmente é feito um ou dois dias antes. Para que o medicamento seja mais eficaz, o médico que faz a p... também pode injetar a digoxina diretamente no feto, visando o corpo, o coração ou a veia umbilical. Senta, forem expelidos, e o sangramento estiver sob controle, o abdômen será completo. Então você viu aí o tamanho da crueldade, e agora é correr aqui na Câmara, é buscar apoio dos colegas deputados, para que esse projeto, ele seja aprovado com muita urgência, para que tome crime essa prática que nunca deveria ter acontecido no nosso país. Em defesa das mulheres, das crianças, do vento da sua mãe, acontecendo comigo.